O projeto foi aprovado em segunda discussão e institui a política municipal de proteção à saúde bucal da pessoa hospitalizada. Nós temos aí um indicativo de que pacientes que não são atendidos na sua higiene bucal adequada, pacientes acamados, pacientes atendidos nas UTIs, eles têm uma probabilidade de ter quadros de infecção, isso não a nível só de cavidade bucal, mas a nível sistêmico, muito grande. O projeto altera a lei 9.110, que trata sobre o programa de saúde bucal na cidade. Após sancionado, o município também passa a oferecer às pessoas hospitalizadas tratamento de saúde bucal adequado, o que deve evitar muitas doenças, segundo Paulo Haddad. A boca é muito colonizada, tem muitas bactérias, então muitas dessas bactérias, quando não combatidas adequadamente, a higiene bucal não realizada adequadamente, essas bactérias vão entrar na corrente sanguínea, isso é o normal de acontecer, muitas vezes causando infecções à distância, como por exemplo um quadro de endocardite bacteriana, uma infecção no coração, lesando uma válvula cardíaca, levando a quadros muitas vezes de infecções generalizadas. Nós temos aí um quadro de pneumonia, que é a pneumonia hospitalar, vulgarmente chamada de pneumonia hospitalar, que é a nasocomial, proveniente de infecções na cavidade bucal. Então, o profissional, cirurgião dentista, que tem ali uma especialidade ou uma vivência em odontologia hospitalar, vai realizar procedimentos de higiene bucal nesses pacientes acamados. Obrigado. Obrigado.